Ué, mano, você escolhe o personagem que você quiser, cara, pode ficar tranquilo, você vai morrer com todos. Vai com... Ah, já sei, volta aqui, ó, vai com esse daqui, então, ó, o Goro. Não vou nada. Ué, ele é forte? Deve saber, não, vai com um coisinho. Bom, galera, eu tô com o Liu Kang, o Derek tá, o Derek tá com o Sub-Zero, Sub-Zero. Caraca, meu. E aí, você tá preparado, mano? Ah, cara, eu tô sempre, né? Ah, nossa. Vamos lá, então. Começou. Ué, deu uma travada ali, você viu? Ué, travou de novo. Peraí que o seu Derek falou um negócio aqui, ó, peraí. Eita, pô, agora você tá dando golpe que você nem sabe dar, nem eu sei dar esse golpe aí. Cá-me-a-me-a! Puxa, você desviou o que são... Mano, tá dando umas travadas muito doidas aqui no jogo, velho. Eu tô percebendo, você consegue perceber? Ah, tá bom então, tá bom. Vem aqui, vem aqui, então. Cara, se você perder pra mim, pode parar de fazer vídeo pra esse canal aí. Primeiro você ganhou ainda. Não, relaxa, velho. A partida mal começou. Ih, gastei meu poder à toa, velho. Ah, cara. Nossa, mano, não acredito nisso. Esse aqui é o personagem que eu jogo melhor, mano. É que isso é muito aleatório, cara. A máquina eu já acostumei a jogar, tá ligado? Ah, não, não é possível. Aí quando você tá perdendo, você começa a fazer o quê? Isso. Não! É nada, como é que faz o fatality aqui, mano? Ah, não quero nem saber, vai, vai. Já tomou a primeira, hein? E eu nunca joguei esse jogo, cara. Eu não quero nem saber esse jogo, velho. Nossa, cara. Caramba, o que que aconteceu? Nossa, velho. Acho que os caras vão falar pro Derek criar um canal e pra eu excluir o meu. Vamos selecionar um novo personagem, vai lá. Aí, galera, zoe ele aí no comentário aí, abaixa aí e fala que eu sou foda, cara. Vai lá, aperta o B aí, pô. Vai no selecionar novo. Aperta pra baixo, na setinha. Aí, o A. Bom, o melhor personagem que eu jogo é o Liu Kang, não tem outro. Eu vou com esse carinha aqui, então. E eu falei pra ele ir com ele, ó. Olha só. Quem sabe que você vai perder essa, né? Eu achei que eu ia perder a outra e ganhei, hein? Quem sabe. Quem sabe na próxima? Pô, mano, não era pra apertar. Deixa eu ver a intro lá. Ah, foi mal. Eu nem jogo direito desse cara. Mas vamos ver. Peraí que eu vou lançar um bagulho aqui. Oxi! Você esperou lançar o bagulho, né? Eu nem sei. Eu acho que é os mesmos como do PS3, tá ligado? É, na verdade é. Alguns, né? Aí você fala que nunca nem jogou. Não, nunca joguei o chão. Nossa. O especial sabe dar, né? Uh! Essa eu perdi fácil, hein, galera? Vamos lá, vamos tentar recuperar. Peraí que eu vou levar uma pesada aqui. Calma! Errou. Nossa. Peraí que eu vou levar. Eu não sei, mas dá mais nenhum golpe. Só aqueles dois. Nossa. Sabe usar o especial? Vem. Vem esse aí. Esse daqui? Perdi esse daqui, eu já perdi. Nossa. Louca, hein? Quebrou o pescoço ainda. Desceu seu fim. Ah, é. Vamos ver então. Round final, hein? Ah, gastei o poder sem querer. Nossa, velho. Eu não sei jogar com o Goro. Peraí que você também não sabe jogar muito bem com o Escorto, né? Não. Acabou. Vou levar mais um. Nossa. Cara, como é? Deu sorte, cara. Deu sorte, cara. Deu sorte. Peraí. Vai, vai. Fazer gracinha lá. Tomou, Dereck? E aí, chupou essa, hein? Tá um a um, cara. Então, vamos mais uma. Vamos mais uma pra desempatar, né? É. Vamos mais uma, então. O gráfico desse jogo é bonitão, mano. Não. Não dá nada, não. É que o primeiro... Ah, foi o seu ainda. Vamos lá. Dois jogadores. Cara, nessa eu vou com o Johnny Cage. Johnny Cage. Tenta falar mais alto, senão a galera não escuta, porque o microfone tá aqui. Tá enrolando, você tá com medo de perder, né? Vambora. Vamos pegar esse cara aqui, então. Vamos lá, vamos lá. Hum, esse cara é chato. Eu morria pra caramba contra ele no 9. Vamos jogar na encruzilhada. Calla-me. Toma! E aí? Eu nem relei nele, hein? Então. Espera ele ter pegado de escorna. Hum, levei. Hum, levei. Qual que foi, Dereck? Essa não deu pra você, né? Essa não deu não, hein, galera? Mas então... Espera aí. Qual que é o dele mesmo? Ah, não dá nada não. Vamos fazer isso aqui, ó. Bom, deu pra tirar um pouquinho. Ó, saca só. O cara me deu um autógrafo ainda, hein? É, guarda pra colocar de moldura, eu acho que ele fala. Bom, deu pra tirar um pouquinho o que aconteceu com o outro vídeo, né? Pelo que eu sofri no Naruto. Mas então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se quiser mais vídeo aí que eu chamo o Dereck pra gravar, deixa um like aí. E só comentar. É nóis, galera. Manda um salve aí pro pessoal. Valeu, galera. É isso aí. Tentei, mas não deu, cara. Ele deu uma peladinha ali, mas é isso aí. É nóis. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri